MÚSICA 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 Contam que certa feita uma onça caiu na armadilha que os caçadores tinham colocado no meio da mata. A onça já estava há horas dentro daquela armadilha sem conseguir subir, já quase em desespero quando de repente no meio da mata aproximou-se um homem que vinha de longe passando por ali. O homem então começou a ouvir a onça pedindo socorro e a onça gritava dentro do buraco socorro, 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 socorro. E o homem foi se aproximando do buraco e quando a onça viu o rosto do homem aparecer no buraco, ela começou a gritar, mas ainda mais, socorro, por favor, o senhor tem a misericórdia de mim, me salve, estou aqui há horas com sede, com fome, por favor, por favor, por favor. O homem lá de cima olhava a onça, meio desconfiado e perguntou, e se eu salvar a senhora, quem me garante que a senhora não vai querer então me devorar, já que a senhora está com fome? Ô gente, moço, o senhor acha, depois desse desespero todo que eu passei aqui, eu só vou ter agradecimento, eu só vou conseguir agradecer, nada de devorar, que bobagem. Confia em mim, confia em mim, vá, por favor. O homem ainda relutou bastante, pensou, 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 mas mesmo assim o homem salvou a onça. O homem pegou uma corda, desceu a corda pelo buraco e com os anos de sua força conseguiu erguer a onça até em cima do buraco. A onça, quando chegou lá, nem agradeceu, segurou no braço do homem e já ia querendo devorar. O homem disse, oxe, mas a senhora tinha prometido, pedido para confiar na senhora. Não, 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 não. O homem disse a ela que não aceitava aquilo, o bem só podia se pagar com o bem. A onça disse, quem disse isso? Eu, na minha lei, não conheço essa história. Para mim, o bem tem que se pagar com o mal. Olha, o senhor está tão apetitoso que eu não quero nem pensar. O homem disse a onça que não admitia, começou a chorar e a onça disse, ok, eu estou entendendo, senhor. Então, vamos fazer o seguinte, vamos caminhar por essa estrada, vamos encontrar com outros animais. E assim, vou contar a história e vou ver o que eles acham. A depender da opinião dos animais, eu posso devorar o senhor ou não. E assim, a onça e o homem saíram caminhando pela estrada, quando de repente encontraram-se com o cavalo. O cavalo vinha bem mansinho, tonto acabado, velho. Vinha tonto, cansado, cansado. Encontrou os dois e ouviu a história da onça. O cavalo, então, assim que a onça terminou de contar sua história, contou a dele. E disse que vinha de um tempo muito feliz e alegre até que um dia, o homem a quem ele tinha ajudado tanto na lavoura, colocou-o pra fora, expulsou-o, largou-o na estrada e que agora ele só conseguia enxergar no seu horizonte a morte. Então, portanto, o bem que eu fiz todo esse homem só se pode pagar com o mal. O homem, ouvindo aquilo, suor frio. O que será dele? O que será que vai acontecer com ele? A onça, então, continuou caminhando com o homem quando viram se aproximar um boi. O boi, como o cavalo, era bem velho, bem velho. Estava com cara de cansado, vinha andando tão lentamente quanto o cavalo. Quando a onça se aproximou junto com o homem e contou sua história, o boi começou a chorar. Dizia que ele também tinha ajudado durante muito tempo o homem lá no seu sítio. Durante muito tempo tinha servido pra puxar o carro de boi, tinha servido pra olhar a terra. Mas agora que ele estava ficando velho, ele chega, foi vendido para o açougueiro. Que, vendo como ele estava velho, nem quis. Largou ele na estrada para a morte pegar. O boi concluiu, então, a história dizendo. Assim, dessa forma, os senhores ouvem que o bem só se paga com o mal. O homem já não sabia mais o que fazer. Cada dia, a cada passo, se aproximava, então, a sua morte. O homem, então, junto com a onça, foram caminhando ainda mais por aquela estrada. Quando viram, se aproximaram um macaco. Um macaco. Um macaco jovem. Ele vinha tranquilo. Quando viu os dois se aproximarem. Parou e esperou que ele chegasse. A onça não esperou um segundo e começou a contar sua história. Queria ouvir a opinião do macaco. O macaco ouvia aquela história e começou a dar um sorrisinho, assim, de canto de boca. A onça continuou contando essa história, mas lá pelo fim, ela perguntou. Eu não estou entendendo. Eu contei essa história toda e o senhor agora está aí de risinho na boca. O que é isso? Me respeite um pouquinho, macaco. Eu disse, é por que, dona onça, eu não estou conseguindo compreender uma coisa dessa história. Como é que esse homem caiu na armadilha? Coisa confusa, né? A onça disse, não, quem caiu fui eu. Quem caiu fui eu, macaco. Você está entendendo? O macaco, então, disse, mas peraí, se você caiu na armadilha e esse homem te salvou, eu não consigo entender. Olha pra esse homem, magrinho, 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 e a senhora forte, corpulenta, imensa. Como foi que... Eu não estou entendendo. A senhora está mentindo. Olha a onça. Ficou chateada. O macaco já estava rindo no começo da história e agora estava chamando ela de mentirosa. Ela começou a berrar e disse que não admitia aí, que queria mostrar agora ao macaco como foram as coisas. E lá fora, então, os três, os dois, mais um macaco, voltando pela estrada até o lugar onde estava a armadilha. Quando chegaram lá no meio da mata, onde a armadilha estava, a onça disse, aqui, ó, seu macaco, eu vou mostrar que eu estou falando a verdade. E foi assim que aconteceu e se jogou dentro do poço, na armadilha, no buraco da armadilha. A onça lá dentro, está vendo aqui? Foi assim que eu caí, assim que eu caí. Você está vendo, seu macaco? O macaco lá de cima olhava a onça e dizia, estou vendo, estou vendo muito bem, agora sim acredito. E assim, o macaco foi lá e fechou o alçapão da armadilha. A onça lá de dentro disse, o que está acontecendo, seu macaco? E o macaco lá de cima deu uma gargalhada e disse, presta atenção, dona onça. Nesta terra que Deus nos deu o bem, só se paga com o bem. Mas a senhora fez o mal e por isso, no final dessa história, vai se dar muito mal. E dizendo isso, partiu ele o homem e a onça, dizem, está lá até hoje. Contam que no tempo em que os bichos falavam, uma raposa um dia, enquanto passava por uma estrada, viu vindo de longe um carregamento cheio de cabaças de mel. Ah, que delícia, a raposa pensou, estou feita, vou comer bastante. E assim, a raposa então colocou-se no meio da estrada fingindo-se de morta. Quando o carregamento vinha vindo, a raposa lá no chão, o homem que via conduzindo a carroça parou e viu a raposa no chão, morta. O homem, com pena, olhou de perto e achou a pele da raposa lindíssima. E pensando que poderia aproveitar da pele mais tarde, pegou uma raposa e colocou lá no fundo, entre as cabaças de mel. Assim que o homem começou a conduzir novamente a carroça, a raposa abriu os olhos. E abriu todos os potes, as cabaças de mel e se fartou de mel. Comeu, 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 comeu. Quando não aguentava mais comer, caiu, foi fora. Sumiu no mapa. Passados uns dias, a raposa se encontra com a onça. A onça, então, ao ver a pele da raposa, lindíssima, lustrosa, a raposa gordinha, disse um, dona raposa, então a senhora encontrou um novo galinheiro, não é? Que galinheiro o quê, dona onça? Eu encontrei uma forma maravilhosa, e vou te explicar. Todas as semanas, um carregamento de mel vem de lá até a cidade. E aí, contou o plano tintim por tintim. E as duas, então, foram para a beira da estrada. E assim, a onça fez exatamente o que a raposa havia lhe ensinado. Quando o carregamento apontou lá longe, a raposa sumiu, enquanto a onça deitou na estrada, fingindo-se de morta. E lá ficou. Quando o carregamento se aproximou, a onça, lá paradinha, fingindo-se de morta, viu a carroça parar. Viu quando o homem desceu da carroça e foi admirar a onça. Essa onça também era muito bonita, a pele bonita de se ver. O homem pensou, hum, eu poderia levar esta pele também. Mas, ao contrário do que tinha acontecido na semana anterior com a raposa, naquele dia o homem tinha muito tempo. E ele, então, prontamente tirou a faca do seu bornal e ia já escalpelando a onça quando ela abriu os olhos e gritou O homem tomou um susto e a onça conseguiu fugir. Mas está dentro. Dizem que a onça até hoje procura a raposa. A raposa nunca mais quis conta com a onça. Nem ela, nem eu. Deus me livre. Contam que certa feita, uma raposa chamou um timbu para dar uma volta no galinheiro. Uma volta no galinheiro. Reparem, o timbu tinha ouvido a raposa falar que o galinheiro era maravilhoso, cheio de galinhas gordas, ovos, estava assim repleto. A raposa, quando chegou no galinheiro, foi logo se alimentar. O timbu ficou um bom tempo comendo ovos. E comia, 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 quando de repente ouviu-se um barulho no quintal. Olhou para o lado e era o dono do galinheiro. Vinha com a arma enorme, enorme, pronta para atirar naqueles vagabundos, ladrões e galinhas. A raposa, quando viu aquilo, fugiu, fugiu, sumiu. O timbu, porque estava comendo demais, nem percebeu que o dono do galinheiro foi chegando, chegando, chegando. E quando estava bem perto, o timbu ainda tentou fugir. Mas aí, não teve jeito. Na hora de passar pelo buraco, estava tão gordo comendo ovo, que ficou entalado. E aí, ouviu-se um segundo barulho. E aí, ouviu-se o terceiro barulho. Bum! Pobre timbu, pobre timbu, porque era muito guloso, acabou pagando com a vida. Contam que depois de uma longa tempestade que tinha alagado toda a mata, um cancão vinha descendo da árvore, todo encharcado, buscando um lugar debaixo do sol para se secar. Quando, de repente, apareceu uma raposa. A raposa estava faminta. Tinha se escondido durante aquela tempestade toda. Não tinha comido nada. Quando ela viu o cancão dando mole... Você já sabe o que aconteceu. A raposa veio e... Comeu o cancão. Mas não engoliu, não. Deixou na boca, presa. O cancão ia reclamando, preso na boca da raposa. E ele ia reclamando, reclamando, reclamando. Por favor, me liberte, dona raposa. Me liberte, dona raposa. Mas a raposa nem respondia nada. Seguia seu caminho, direção à sua toca. Quando vinha passando debaixo de uma árvore, cheia de meninos... Ah, vocês não sabem o que aconteceu. A raposa, conhecida por sua vaidade e arrogância, não esperava que os meninos fizessem pouco caso da sua caça daquele dia. A raposa só tinha conseguido caçar um pobre, de um coitado, de um magrinho, de um cancão. Vixe! Os meninos, quando viram aquilo, começaram a fazer pouco caso. E riam, riam. Cá, 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 cá. Oi, pata, dona raposa! Levando, levando. Um pobre coitado perdeu. O que aconteceu, dona raposa? Tá que tá, viu? O que é isso, mulher? E aí os meninos iam falando e a dona raposa ficando furiosa, 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 furiosa. Chegou uma hora que o cancão, percebendo aquilo, disse... Ah, não. Olha, dona raposa, eu vou dizer uma coisa. A gente tolera tudo na vida, mas pouco caso de espé de menino ainda. Não, não. Se eu fosse a senhora, eu respondia agora, na lata. E aí a raposa ficava ouvindo os moleques falando. O cancão falando do outro lado, a raposa tinha uma hora que abriu a boca e começou a falar. E aí respondia o moleque... O moleque lá de cima rindo. E a raposa nem percebeu que quando abriu a boca pra poder reclamar com os meninos, o cancão fugiu. E o pior, o cancão ainda se juntou à turba de meninos e de lá de cima começou a avaiar a raposa. Uuuu, 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 fracote, uuuu, uuuu, uuuu. Dizem que a raposa depois disso foi embora. Chateada. E o menino ficaram lá junto com o cancão, dando risada, porque tinham aprontado com a raposa. E aí? Gostaram das histórias? Essas e mais outras histórias vocês encontram nos contos tradicionais do Brasil. Um livro escrito por Luiz da Câmara Cascudo. Sobre esse livro, nós vamos conhecer lá no último vídeo. Semana que vem tem mais histórias. Aguardo vocês. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.